Olá, segue nosso produto aqui em lançamento para venda, é uma carga de RF aqui, uma carga fantasma aqui, para quem trabalha com calibração de sistemas celulares, rádio comunicação, PX, PY, são rádios profissionais, VHF, UHF, UHF, é uma carga de RF com conector N, ela é blindada, tá, essa versão aqui, compacta, se a gente medir aqui, as dimensões aqui, tem próximo aqui de 140mm, tem que ver se ela é diferente aqui, 140mm, vai com conector N, lacrado, blindado aqui, tá, essa versão de 100W para uso contínuo de potência, nós vamos ter também na versão aqui de 150W, 80W, 50W e 30W, todas para uso contínuo, tá, em breve também vamos ter lançamento de atenuadores de RF também, tá bom gente, é um produto de alta qualidade, tá, feito para durar aí, e aqui vamos ter nosso link aqui ó, para compra aqui ó, tá bom, e queria também agradecer aí a oportunidade aí de você ter perdido um pouco do seu tempo aí para assistir nossos vídeos aí, tá bom gente, muito obrigado aí, ficamos felizes com a sua intenção de ver nossos vídeos aí, tá, e aproveitando, inscreva-se em nosso canal aqui ó, sempre produtos de RF de alta qualidade, tá, e deixe seu comentário aqui ó, do ladinho aqui, será um prazer em poder responder, tá bom, então para a gente entender aqui ó, um perfil de alumínio né ó, de alto acabamento aqui, a parte metálica aqui é toda banhada em aço né, aço e banhada aqui em níquel, feito para durar mesmo, tá, e aguentar a pancada aí, tá bom ó, produto de alta qualidade, para uso profissional, e serve para usar na bancada aí ó, aumenta a troca de calor né, e é isso aí, espero ter ajudado aí, muito obrigado aí, e até a próxima hein gente, valeu aí, um abração tchau tchau